Olá gente e ouvintes da Meio Norte FM e claro do Plantão das Cidades. Estou passando para comunicar que eu não faço mais parte da Meio Norte Oeiras. O programa Plantão das Cidades agora vai ter novos apresentadores ou apresentadoras, não sei, mas eu queria deixar aqui a minha gratidão. Dizer que foi um aprendizado muito bom, a gente está deixando o grupo Meio Norte de Comunicação, em especial ao Meio Norte de Oeiras, em comum a povo sem nenhum atrito, questões mais internas, principalmente na queda da parte financeira. Mas desejo boa sorte, que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos os meus ouvintes, eu tenho uma eterna gratidão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e vocês podem acompanhar a gente aqui na Oeiras em Foco. oeirasemfoco.com.br, se acompanha o Pablo Carvalho também. futuros projetos a gente está pensando em desenvolver. Muito obrigado a Meio Norte, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a todos.